Então eu quero aqui, senhor presidente, o tempo já vai se encerrando, dizer que foram apresentadas 68 emendas à medida provisória 534. Senador Eduardo Braga já teve senador também pelo Estado do Amazonas, ex-governador do Estado do Amazonas, que muito lutou para que a gente não perdesse ainda mais daquilo que nós conquistamos com muita dificuldade. Governador Eduardo, senador Eduardo Braga deverá ser o relator da medida provisória 534. Repito, são 68 emendas apresentadas a essa medida provisória. Nós precisamos, senador Mazarildo, abrir um canal de diálogo e negociação com o governo federal em dois aspectos. Primeiro, vamos levar em consideração a Zona Franca de Manaus. Segundo, vamos levar em consideração também a necessidade do desenvolvimento regional do país, da desconcentração da produção, porque não é só um problema do Amazonas, da Zona Franca de Manaus. O problema é o problema de todo o Brasil, de todo o Brasil. Mesmo que fosse exclusivo da Zona Franca de Manaus, eu repito aqui, nós temos o maior patrimônio do mundo a defender, patrimônio ambiental, a maior floresta e defender como? Vejamos o que está acontecendo no estado do Pará, no estado de Rondônia. Não são problemas vividos no estado do Amazonas nas mesmas proporções, não. Isso por quê? Porque nós temos uma Zona Franca de Manaus que indiretamente gera mais de 600 mil empregos. Então, esse não é um problema do estado do Amazonas, não é. E eu aqui repito, a bancada do Amazonas está unida. Nós vamos nos reunir com a bancada de toda a Amazônia Nordeste, queremos discutir com todos. Governador Omar Aziz, que neste momento deve estar com a presidente Dilma, tem reunido com a bancada e todos nós apresentamos emendas que vão no mesmo sentido. Não queremos tirar nada de ninguém, nem queremos a exclusividade de nada, mas também não podemos acertar seres...